Oh Senhor, te levantarei Pois meu sonho é a tua vida E nunca me cansarei Mas ouvir a tua voz É mais rosto do que o meu E me tira desta voz Oh Rafa da Rafa da Rafa da Rafa E me leva até o céu Quando trouxe o Senhor E o tempo forte que passou E a bebida dos perigos Tu dá ordem às estrelas E amar os seus limites O tempo é lá no ates E você declara que você vai dizer, ó O tempo é lá no ates E desde o tempo é lá no ates E agora eu vou pôr e ощущar E agora eu vou pôr e pensar 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 Não há cemono